pra você, olha aí, ó. Rapaz, vocês cantam bem demais. Eu gostei da música de vocês, cara. Não, não carece intimidade, não. Pode cantar, não carece. Pode cantar. Faz de conta que vocês estão no palco. Pois é. Faz de conta que vocês estão no palco. Meu nome é Médson. É, como é? Juliette, é. Qual é a dupla de vocês? Pois canta. Juliette, né? É isso aí. Não, não. Não carece intimidade, não. Pode cantar. Pode cantar pra gente. Do interior do Maranhão para todo o Brasil. Júlio e Edson. Pode cantar. Pode cantar. Os caras estão cheios de cavão, cara. Isso é a corromação do menino. Não, mas pode cantar, moça. Canta pra gente, cara. Escuta aí, Geraldo Luiz. Isso. Olha. O cara, rapaz. Tá lento, tá lento, viu? Eu olho no espelho e não consigo mais viver sem mim. O cara tá timido, ó. E só a vida não tem graça. Só parece que nada se encaixa. Só tem aqui o que só. O cara tá suado, ó. O cara tá suado, ó. Todo começo, fim. Eu vou te amar por mais uma mil vidas. Se você sumir, eu te acho de novo. Eu volto no tempo só mais uma vez e volto a nascer em 93. Eu vou te amar por mais uma mil vidas. Se você sumir, eu te acho de novo. Eu volto no tempo só mais uma vez e volto a nascer em 93. Eu sigo na voz do cara. Falou, meu irmão. Falou, meu irmão. Isso é questão de talento, meu filho. É isso aí, valeu, rapaz. Não dá pra você escutar mais outra pra gente, não, rapaz. Não, rapaz. Tá bom por hoje.